Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer uma deliciosa receitinha de churros de um jeito diferente. Se você quiser saber como é que eu faço, não vai embora não, hein? Fica comigo até o final do vídeo. Bora lá? Para essa receitinha você vai usar duas xícaras de água, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de margarina, uma colher de café de baunilha e uma pitadinha de sal. Apenas isso. Dando início a nossa receitinha, você vai pegar uma panela e vai colocar as suas duas xícaras de água, a colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de chá de baunilha e duas colheres de sopa de margarina. E agora vamos levar para o fogo. E vamos deixar essa água ferver para a margarina derreter. E aí sim nós vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo. Começou a ferver, aí sim você vai pegar a sua farinha e vai jogar ela toda de uma vez aqui. Pode jogar sem medo, meninas. Abaixa o fogo. E bora misturar a farinha aqui. Vai misturando, tá? Até você não ver mais a farinha aqui. Essa massa tem que ficar totalmente solta do fundo da sua panela. Vocês podem observar que a farinha, olha, ela já sumiu. Mas você não pode parar de mexer, tá? Você vai ficar mais uns dois minutinhos fazendo esse processo aqui. Já se passou dois minutos. Vocês podem observar, olha, que ela está totalmente, olha, solta no fundo da panela. Agora desligo o meu fogo. E eu vou transferir a minha massa para a minha bancada. Com a ajuda da sua colher ou uma espátula, você vai mexendo nela, tá? Porque a gente vai trabalhar essa massa para ela ficar bem lisinha. Mas enquanto ela está muito quente, não é bom a gente colocar a mão nela, não, tá? Vocês podem observar, olha, que ela não gruda, olha. Eu não passei nada na bancada, tá? Eu não joguei farinha. Eu não untei com óleo, nada. Pronto, agora eu já consigo já colocar a minha mão. Trabalhar ela para ela ficar o mais lisinha possível, tá? Após você fazer esse processo na casa aí de vocês, vocês vão pegar um paninho de prato limpinho e você vai cobrir a sua massinha e vai deixar ela ficar mais fria. Depois de você deixar esfriar, aí sim você vai conseguir modelar. E já já eu volto com vocês. Bem, meninas, a minha massa já está bem morninha e agora eu vou modelar. Bom, eu vou usar aqui esse biquinho aqui, tá? Junto com esse, tá bem? Olha como é que eu vou fazer. Como eu não tenho esse bico nesse tamanho, eu vou fazer essa gambiarra aqui, gente. Vou pegar uma quantidade de massa. Vou enfiar aqui. Olha só que interessante, gente. Um jeito diferente de você fazer aí seus churros aí. Ó, e você vai, ó, enfiando nesse jeitinho aqui, ó. E ele vai saindo, ó. Olha que legal. Feito isso, você corta. Olha que bacana, gente. E faz assim. Olha que bonitinho. Vou reservar, vou fazer mais outro aqui. Vou fazer mais um. O tamanho, tá? É a critério de vocês. Olha, meninas. Que bonitinho. Eu vou fazer aqui, toda aqui a minha massa. E depois eu mostro pra você, eu fritando, tá ok? Acabei de modelar e agora vamos fritar. Óleo já está quente. Agora é só colocar no óleo. Quando o seu óleo atinge uma temperatura alta, vocês abaixam o seu fogo, tá? Deixa ele em médio. Pra ele não queimar. Vou tirar agora essa daqui. Olha, amigas, como é que ficou, ó. Coloquei a segunda remessa. Vou acabar de fritar todos aqui. E assim que estiver prontinho, eu trago eles todos aqui pra vocês verem. Receitinha finalizada. Olha só que espetáculo, meninas. O que que eu fiz? Eu fritei, escorri com papel, esperei dar uma esfriada, passei no açúcar. Isso é opcional, se você não quiser passar no açúcar, não passa. E coloquei aqui pra eu comer, de acompanhamento, um doce de leite. Que também isso é opcional. Você pode colocar chocolate, cremezinho de coco. Isso aí fica a critério de vocês, tá, gente? Olha só que espetáculo. Vou pegar aqui um. Vou pegar mais um pra vocês ouvirem o barulhinho, gente. E se vocês gostaram dessa receitinha que eu acabei de mostrar pra vocês, não esquece de deixar o meu like. Se você ainda não é inscrito, tá esperando por quê? Corre e se inscreve aqui no meu canal, que eu vou adorar poder dividir com vocês essas receitinhas, tá bom? Um grande beijo. Fique todas com Deus. Temos encontro marcado pro próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.